Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui só pra avisar que em abril VEDA E o VEDA, o que é o VEDA? O VEDA é vídeo everyday in April Ou seja, 30 vídeos que eu vou ter que fazer e pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga Porque vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil Porque eu não tenho muito tempo Mas eu vou tentar, eu quero, o canal é meu, faz o que eu quiser, então vou fazer Vou tentar, vou fazer, vou tentar fazer Vai sair alguma coisa Daqui vai sair alguma coisa Mas assista, fica ligado que vai ter Tem um monte de vídeo legal, eu tô com muitas ideias 30 ideias, no caso, mais de 30 Mas pra ter ali uma margem de erro, pode ser que dê alguma coisa muito errada Mas eu vou tentar fazer, então fica ligado Sexta-feira, 1º de abril, eu já tenho o primeiro vídeo Tchau!